Não, não dá. Mas o Moro, essa mistura, isso já é bem típico do Moro, essa mistura de perversidade com limitação cognitiva. Por quê? Você deturpa situações para tentar criar semelhanças que não existem. É a ideia da desordem informacional. Não dá para comparar. Por quê? Bom, primeiro o que o Moro fala é porque o PT critica a colaboração premiada. Isso, na verdade, o que o PT fez foi criticar a forma como ela foi utilizada na Lava Jato. Primeiro, perceba que o Moro toda hora aparecia e jogava com a mídia, usava a mídia para, a partir desse processo, obter finalidades nitidamente políticas. Aqui a gente não está vendo isso. Primeiro, porque não tem nenhuma eleição em vista. Segundo, perceba a diferença, Miriam. Certamente, ainda que esteja em fase de investigação alguma coisa, outras em processo, tem um juiz. A pergunta que eu te faço é, esse juiz apareceu? Obrigado. Obrigado.